Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas aqui ao Pílula da Organização, nosso encontro às 18 horas. Você que é minha aluna, minha mentorada aqui no PP Club, seja muito bem-vinda. Você que não é aluna, que ainda não é mentorada, seja muito bem-vinda também como convidada, tá certo? E hoje eu quero conversar com você aí, né? Você que tem muitas ideias, você que é multipotencial, você que tá sempre querendo começar coisas novas, né? Você tem muitas ideias, mas você tem aquele pensamento assim, nossa, o meu dia só tem 24 horas, eu não dou conta de fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer, tudo aquilo que eu gostaria de manifestar, né? E às vezes esse excesso de ideias acaba oprimindo você, oprimindo você, por quê? Lembra sempre que o conhecimento sem ação gera opressão. Então, quando você tem muitas coisas aí fervilhando, né? Borbulhando no teu campo mental, mas você não executa, você se sente oprimida. Ou também, quando você executa, quando você começa a executar sem nenhum planejamento e você, claro, né? Para no meio, você começa as coisas, você é uma pessoa de muita iniciativa, com pouquíssima acabativa, né? Quem aqui é, né? Quem fala aqui? Eu, né? Quem é uma pessoa aqui de muita iniciativa e pouca acabativa. Isso gera muita frustração, muita frustração. Isso aumenta o seu vetor frustração, tá? Então, é com você que eu quero falar hoje. Você que tem muitos projetos, que quer realizar muitas coisas, mas não sabe por onde começar, tá? Então, primeira coisa que eu quero te dizer, né? É que não tem nada de errado em você ter muitas ideias, né? Se você tem muitas ideias, se você faz muitos downloads aí de ideias de projetos, se você é alguém que, poxa, é... Nossa, eu vejo oportunidade em tudo, né? Deixa eu falar aqui com alguém que é empreendedora. Tem alguma empreendedora aqui, alguém que tem ideia, né? Tudo que você vê, você fala assim, nossa, isso daria um bom negócio. Ou você já tem o seu negócio e você tá sempre achando, né? Que o seu negócio, que você não tá no melhor nicho, que você poderia mudar. Então, né? Ou que o seu produto não é mais aquele que você quer mudar. Ou tá insatisfeita com a casa e você quer mudar e você fica ali naquele looping, sempre tendo novas e novas e novas ideias, só que isso não desce pro campo da manifestação. Isso não se manifesta, isso não acontece. Ou seja, né? Você não passa por todo o processo, começo, meio e fim e muitas vezes você fica pulverizando isso. Você fica ali, eu falo, né? Na horizontal, porque você fica atirando pra tudo quanto é lado e você não verticaliza, né? Como que a gente verticaliza? Quando a gente se aprofunda em um assunto. Até aqui tudo bem, né? Então, pra você que tem muitas ideias, pra você que tem muitas ideias, o que você vai fazer? Primeiro lugar, você vai aceitar e você vai acolher essas ideias. Porque a gente não pode pegar uma ideia de um projeto e simplesmente falar, né? Ah, quer saber? Eu não quero mais ter ideia, essa ideia aqui, eu já sei que não vai dar em nada, eu sou uma pessoa desorganizada, eu sou uma pessoa que começa as coisas e não termina, não, né? Você vai acolher essas ideias e você vai começar a ter agora um depósito, um depósito de projetos, né? Então, você que é mentorada aqui do PP Club, você já tem o seu depósito externo, certo? Lá no nosso depósito externo, no Trello, o que é que você pode fazer? Você pode criar uma etiqueta, eu, Paty, aqui eu tenho uma etiqueta vermelha, né? Que é a minha etiqueta de projetos. Então, sempre quando, né, eu coloco algo no meu depósito externo, eu preciso diferenciar se aquilo é uma tarefa isolada ou se aquilo é um projeto, né? Como assim? Então, ah, eu preciso marcar dentista. Marcar dentista é uma tarefa isolada. Ah, eu preciso comprar esse livro para o meu filho. Comprar o livro para o seu filho é uma tarefa isolada. Essas tarefas a gente coloca lá no depósito externo. Quem aqui não é mentorada do PP Club ou não tem depósito externo, escreve aqui para mim. Eu, você que não está aqui na mentoria PP Club. Você é muito bem-vinda aqui, tá? Como convidada. Você, inclusive, está convidada a entrar na lista de espera do PP Club, mas eu preciso saber aqui, você que não faz parte da mentoria ou você que não conhece ainda esse conceito de depósito externo, tá? O que é um depósito externo? Ione, seja muito bem-vinda. O que é o depósito externo? A Kelly também. Pensa que hoje a tua mente é um depósito de tenho que. Quem que fica o dia inteiro assim? Ah, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que. Então, você está ali, né, cozinhando feijão, tá? Com a panela de pressão. E aí, você lembra, eu tenho que pagar o boleto da internet. Ah, eu tenho que comprar tal livro. Eu tenho que fazer a minha matrícula. Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que. Cada vez que você lembra de uma coisa que você tem que fazer, o que que acontece dentro do teu cérebro, né? Imagina que dentro do teu cérebro, uma caixinha se abre. Uma caixinha se abre. E essa caixinha, né, explicando de forma muito didática, essa caixinha, ela não fecha, ela não sossega, ela não descansa, até que você resolva esse problema. Então, se você está ali cozinhando feijão e você lembra que tem que pagar um boleto, enquanto você não paga esse bendito desse boleto, essa caixinha não se fecha. Enquanto essa caixinha está aberta, o que que está acontecendo? Você está ali queimando energia cognitiva. Só que essa sua barrinha de energia cognitiva, ela é limitada. Ou seja, se você dormiu super bem, se você dormiu muito bem, se você está se alimentando muito bem, está fazendo uma dieta anti-inflamatória, se está tudo ok, se você tem uma rotina, você acorda com a tua barrinha de energia cognitiva legal, preenchida, no 100%, igual ao videogame, tá? E aí, a cada pequena escolha que você faz no teu dia, você vai gastando um pouquinho dessa energia cognitiva. Então, assim, olha, você quer o seu café com açúcar ou adoçante? Ah, deixa eu pensar, tá gastando. Ah, que blusinha você vai colocar? Bom, abriu o guarda-roupa, quem você acha que vai gastar mais energia cognitiva? Quem tem 50 blusinhas para escolher, entre 50 ou quem tem 10? Quem tem 50. Vai gastar mais energia para escolher a roupa. Então, a todo minuto você está ali fazendo escolhas. Isso vai queimando a sua barrinha de energia cognitiva. Cada vez que uma caixinha do tem o quê se abre no seu cérebro, você também está queimando a sua barrinha. Existem maneiras da gente queimar a nossa barrinha. Então, primeira maneira, eu falei, né? Fazendo escolhas. Eu tenho que pensar, eu estou gastando minha energia cognitiva. Então, quando eu faço escolhas desnecessárias, por exemplo, o que eu vou comer? Não, o que eu vou comer, eu já vou escolher no dia anterior. O que eu vou vestir, eu já vou escolher no dia anterior. Aí está a sabedoria da gente fazer escolhas previamente, sempre no dia anterior, para que a gente economize a barrinha de energia cognitiva. Quer ver outra coisa que drena a nossa energia cognitiva? É você querer fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando você acha que você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, isso não existe. O que está acontecendo é que você fica, de forma muito rápida, mudando de foco. Então, você está aqui assistindo o nosso pílula da organização, né? Só que, ao mesmo tempo, você está com a televisão ligada. Aí você, opa, presta um pouquinho de atenção na TV e um pouquinho aqui. Você está, estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Estou vendo a Pathy e estou espiando a TV de rabo de olho. Mas você não está mantendo o foco em duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? O teu cérebro não é capaz de fazer isso. E quando você faz isso, cada vez que você vai e volta com esse foco, você queima a energia cognitiva. Então, fazer duas coisas ao mesmo tempo, anota isso aí, é um péssimo negócio. Não é inteligente, tá certo? Bom, uma das maneiras, né, da gente queimar, da gente detonar a nossa barrinha de energia, é a gente ficar abrindo várias caixinhas tem o quê? Quando você abre uma caixinha tem o quê? Existem apenas duas maneiras de você fechar essa caixinha. Anota aí você que não é aluna do PP Club, que as alunas já sabem. Quem aqui não é aluna do PP Club, quem não é mentorada, digita EU pra mim. EU. Auri, Sandra, Fernanda. Quem que não é mentorada ainda, digita EU aqui, tá? Pra eu ir olhando vocês aqui. Já estou vendo muitas alunas, né? Muitas mentoradas entrando aqui, né, meninas? Sevora, não é, seja muito bem-vinda por aqui. Alice também, sejam bem-vindas, meninas, muito bem-vindas por aqui. A Zélia, a Bela, Salomé. Então, meninas, uma das maneiras da gente fechar essa caixinha é fazendo a coisa. Por exemplo, abriu a caixinha lá, tenho que pagar o boleto. Quando eu pagar o boleto, aquela caixinha vai fechar. Ai, paguei o boleto. Só que calcula, né, que ao longo do dia você abre ali centenas de caixinhas. E você não vai resolver tudo naquele dia. Essa é a questão. Então, você vai dormir com várias caixinhas abertas. Isso já vai te dar insônia, vai deixar você tensa, vai prejudicar o seu dia. Você começa a ficar irritada, você começa a ficar ansiosa. E você não se dá conta que você tá com várias caixinhas abertas no teu cérebro. Mas qual que é a coisa muito bacana que as alunas aqui já sabem? Que existe, graças a Deus, uma segunda maneira da gente fechar essas caixinhas. Que é anotando, tá? Quando você salva essa informação em um lugar seguro, né? Quando o teu cérebro entende que aquela informação está segura, está guardada. Ele relaxa e essa caixinha é fechada. Estou explicando de forma super didática aqui. Mas é o que acontece. E é pra isso, então, que a gente tem o depósito externo. O depósito externo de tarefas, ele serve pra você anotar todos os tem o que que vierem na tua mente. Tem o que? Coloca no depósito externo. Tem que pagar o boleto? Anota no depósito externo. Tem que fazer a matrícula? Anota no depósito externo. Tem que comprar isso? Tem que comprar aquilo? Anota no depósito externo. Esse depósito externo, por que ele chama externo? Aqui na mentoria, né? Porque o interno é o teu cérebro. É o depósito onde você não quer armazenar as tarefas. Você quer armazenar fora do teu cérebro, tá? Então, o seu depósito externo, pra quem não gosta de tecnologia, ele pode ser um bloquinho. Não tem problema. Pode ser um caderninho. Contanto que ele seja um só. Então, o que é que eu não quero mais que vocês façam, né? Que vocês tenham tarefas e projetos espalhados pela casa toda. Ah, eu tenho o quê no post-it, no computador, na geladeira, na agenda, no notes do celular, no vidro do carro, não sei mais onde. Não. O depósito externo é um só, tá? Então, você que é aluna daqui da mentoria do PP Club, você já sabe que todo domingo é dia da gente abrir o nosso depósito externo, montar o nosso planner. Você já sabe como é que a gente faz isso, tá? Você que ainda não é aluna, você que ainda não é mentorada, você escreve eu aqui, tá bom? Para que você possa vir participar do PP Club também e seja muito bem-vinda, obviamente, como convidada, tá? Aqui no nosso pílula de organização das 18 horas. Então, meninas, como é que funciona? Eu tenho o meu depósito externo. Só que lá dentro do seu depósito externo, né? Eu falei que vocês podem usar o bloquinho, mas dentro aqui do nosso treinamento, vocês têm uma aula específica também sobre como criar o seu depósito externo no Trello. Eu, Pathy, hoje eu uso o Trello como depósito externo, sou apaixonada por essa ferramenta e lá dentro dessa aula eu ensino vocês como colocar as etiquetas coloridas, como separar as tarefas por categoria e isso flui bem legal, tá? Bom, acontece que a gente tem que saber separar, meninas, o que são tarefas isoladas do que são projetos. Porque uma tarefa isolada, como o próprio termo já diz, é uma tarefa isolada. Renovar o passaporte é uma tarefa isolada. Tirar a carta de motorista, vai, é uma tarefa isolada. Comprar o livro tal é uma tarefa isolada. Ligar pra minha amiga, é uma tarefa isolada. Agora, vamos dar um exemplo aqui, né? Montar o meu site, tá? Criar o teu site. Criar o teu site não é uma tarefa isolada. Criar o teu site é um projeto. Por quê? Porque existem muitas etapas até que você consiga criar o teu site, concorda? Então não adianta você colocar ali uma tarefa, né, jogada no teu depósito externo, criar o meu site. Porque não vai ter nenhum dia da tua semana que você vai acordar e vai falar assim, hoje eu vou realizar essa tarefa, hoje eu vou criar o meu site. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque ninguém cria um site em um dia, tá certo, meninas? Pelo menos é muito raro. Então, quando você percebe que aquilo não é uma tarefa isolada, que aquilo é um projeto, o que é que você vai fazer? Primeira coisa, né, você vai escrever, você vai anotar, todas as tarefas, tudo aquilo que vem na tua mente, todo o passo a passo pra realização deste projeto, tá? Não precisa ser em ordem cronológica, mas assim, o que que eu preciso pra criar o meu site? Ah, eu preciso definir quais vão ser as sessões do menu, eu preciso fazer um ensaio fotográfico, eu preciso mandar tratar as minhas fotos, eu preciso escrever o texto sobre mim, eu preciso criar cinco artigos no blog do site, pra eu dar início a esse projeto, né? Eu preciso, ah, eu preciso comprar o domínio, eu preciso hospedar este site, e ali você começa, né? Várias tarefas, você vai elencar várias tarefas. Ah, eu vou criar uma pessoa pra fazer revisão de texto, percebeu? Ah, eu vou cuidar do SEO, e aí você começa a fazer aquela listona de tarefas que englobam o seu projeto. Então, percebeu a diferença entre uma tarefa isolada, que é uma tarefa isolada, e um projeto. Dentro de um projeto, a gente tem muitas tarefas. Maravilha! Depois que você escreveu toda essa lista de tarefas que estão englobadas no seu projeto, o que é que você vai fazer? Que essa parte aqui, né, é uma parte muito importante, tá? Você vai olhar pra todas essas tarefas, e você vai dimensionar quanto tempo você vai levar pra fazer cada uma dessas tarefas. Que é algo que geralmente a gente não faz. E aí você começa, né, a se chicotear. Você fala assim, nossa, faz um ano, faz dois anos que eu tô falando que eu vou renovar o meu site, que eu vou criar um site pra mim, e eu não faço. Mas por quê, né, por que que você não faz? Presta atenção aqui, ó. Você não faz porque você não planeja, você não faz o passo a passo. Tudo bem? Então vamos lá. Tenho aqui uma lista de 30 tarefas dentro deste projeto, né? De 1 a 30, quanto tempo eu vou levar pra fazer cada uma dessas tarefas? Então, por exemplo, pra escrever o texto sobre mim, eu vou levar 4 horas. E aqui, meninas, é algo muito individual. Por quê? Pode ser que pra escrever um texto, né, você leve 5 minutos, e outra pessoa leve ali 2 horas, tá? Então você precisa entender qual é o nível de dificuldade pra você. Pode ser que você nunca tenha feito um registro de domínio, né, e você vai demorar, você precisa pesquisar pra fazer aquilo. E pode ser que você já faça isso com o pé nas costas, que você tenha vários domínios registrados, tudo bem? Faz sentido? Então aqui, você vai colocar tempo, em horas, né, e em minutos, pra realizar cada uma dessas tarefas. Anotaram até aqui? Maravilha! Depois que você fez isso, o que que você vai fazer? De todas essas tarefas que você listou, ah, eu listei 30 tarefas. Você vai colocar elas em ordem cronológica. Hoje eu fiz isso com um projeto meu. Hoje eu fiz isso com um projeto meu. Então eu peguei ali todas as tarefas, né, que é a gravação do novo método Ion. Hoje eu tava ali, né, criando justamente esse projeto, essa ordem, quanto tempo eu iria levar. Então eu sempre uso essa metodologia, meninas, pra colocar os meus projetos no ar, tá? Então como é que você vai fazer? Depois que você listou todas as tarefas, então você listou ali 30 tarefas. Próxima coisa, né, você vai definir, você vai escrever ali do lado quanto tempo você vai levar pra fazer cada uma daquelas tarefas. Essa parte é essencial, você já vai entender por quê. Depois você vai colocar um numerozinho ali, né, do lado de cada tarefa, em ordem cronológica. Então pode ser que aquela tarefa que você tem escrito ali no meio, pro fim, seja a primeira coisa que você... Por quê? Porque uma tarefa vai depender da outra. Percebeu? Ah, pra subir o site eu já preciso ter feito primeiro o domínio. Ah, já preciso ter feito primeiro o texto do blog. Então você vai ali, de 1 a 30, você vai colocar, né, por ordem de prioridades. Tudo bem? E aqui, por último, né, por último, você vai olhar para a tua agenda, você vai olhar para a tua agenda, e aqui você vai ter uma clareza, né, você vai precisar ser muito sincera e muito honesta com você mesma pra entender quanto tempo... Meninas, esse é o divisor de águas, tá? Esse é o divisor de águas. Vamos lá. Vamos lá. Quanto tempo realmente dentro da tua semana você tem para dedicar para aquele projeto? Porque muitas vezes a gente tem ali, poxa, pode ser que esse projeto não esteja relacionado ao seu trabalho, você trabalha 8 horas por dia, você tem filho, você tem rotina doméstica. Então aqui é o momento de você ser sincera e falar assim, poxa, quanto tempo eu tenho para dedicar a criação do meu site? Ah, Pathy, eu tenho 5 horas, no máximo, por semana, que seria de segunda a sexta, 1 hora por dia. Ou, né, eu vou fazer 2 horas e meia no sábado e 2 horas e meia no domingo. Então, resumindo, você já foi honesta e você colocou que você vai ter ali, né, 5 horas por semana para se dedicar a esse projeto. Percebeu por que a gente não faz? Porque a gente não tem essa clareza, né, de qual é a janela que não vai sobrecarregar, que não vai atrapalhar as nossas outras tarefas, os nossos outros compromissos, que não vai atrapalhar, né, os seus blocos principais. Então, por exemplo, a partir de um momento que uma tarefa, ela entra, uma tarefa aí de um projeto novo que você vai fazer, entra no lugar dos 4 pilares do teu autocuidado, sono, alimentação, pausa e movimento, já não valeu a pena. Percebeu? Então, você esticou um bloco de trabalho, mas prejudicou tua saúde, prejudicou teu relacionamento, prejudicou tua casa, e não é esse o objetivo. Por isso que a gente sempre começa, né, mentoradas que estão aqui, pelo painel brilhante. A gente vai começar pelo painel brilhante, as tarefas brilhantes. Então, você não vai deixar de dormir para realizar esse projeto, vai anotando isso. Você não vai deixar de fazer uma dieta saudável para realizar esse projeto. Você não vai deixar de se exercitar para realizar esse projeto. Você não vai deixar de se relacionar, de dar atenção, né, tempo, atenção plena para a sua família, para o seu marido, para os seus filhos para realizar esse projeto. Faz sentido? Então, esse projeto, ele não pode esbarrar naquilo que já está, né, daquilo que já é o esqueleto da tua rotina e daquilo que é inegociável. Ele não pode esbarrar naquilo que é inegociável. Tudo bem até aqui? Meninas, quem entrou depois aqui, vocês só escrevam para mim. Quem ainda não é, não é aluna do PP Club, quem ainda não é mentorada do PP Club, escrevam aqui para mim. Eu, eu, quero te conhecer, quero te convidar também já a vir fazer parte aqui da nossa lista de espera, né? Hoje as inscrições do PP Club estão fechadas, mas quanto antes você entrar na lista de espera, antes você vai ser chamada, né? Assim que uma aluna termina o ciclo, a minha equipe já chama vocês. Então, quero conhecer você que está aqui como convidada, que não é ainda mentorada, a Fátima, seja muito bem-vinda, a Gima, terapeuta, seja muito bem-vinda, a Pathy, minha chará, a Pathy e Sofia, a Socorro, seja muito bem-vinda, a Socorro, a Alice também, Alice Pena, é minha parente, Pena com dois N's, seja muito bem-vinda, Alice, a Sandra, Kordove, olha, vocês são muito bem-vindas como convidadas aqui, tá? Às 18 horas, então, já amei, já ganhei uma prima, sejam muito bem-vindas, olha, você então que não é mentorada, né? E você quer vir participar do PP Club, você pode escrever aqui, ai, que benção, Aline, Alice, seja muito bem-vinda, viu? Então, vocês podem escrever aqui, eu, né? Vocês podem escrever também, lista, pra vocês entrarem aí, na lista de espera da mentoria, tá? Então, depois que a gente já teve essa clareza, né? Percebeu que a clareza começou lá de cima? Primeiro ponto de clareza, vamos separar o que é tarefa isolada, do que é projeto. Tarefa isolada é uma tarefa que eu vou colocar no meu depósito externo, e eu vou encaixar isso todo domingo no meu planner semanal. Maravilha! Projeto não é tão simples assim, então, a gente vinha falando aqui que você não vai, né, pegar ali uma tarefa, criar um site, criar o meu site. Não, criar site não é uma tarefa isolada, é um projeto que envolve várias tarefas, né? Então, pra quem chegou depois, como é que a gente vai fazer, né, esse resumão? Primeira coisa, a gente vai escrever todas as tarefas que vierem à nossa mente, relacionadas a esse projeto, tá? Depois, anotar, né, quanto tempo a gente vai levar pra fazer cada uma dessas tarefas, em horas ou em minutos, tá? Então, são 30 tarefas, do lado de cada tarefa, você vai colocar o tempo estimado. Depois, você vai colocar essas tarefas em ordem cronológica, isso é muito importante, ou seja, o que que depende de quê? Dessas 30 tarefas, qual é a número 1? E depois que eu fizer a número 1, qual é a número 2? Qual é a número 3? Qual é a número 30? Tá? O próximo passo é você olhar com muita honestidade pra tua agenda, né, e você falar assim, não, poxa vida, né, eu não quero esbarrar na minha saúde, não quero esbarrar nos meus relacionamentos, não quero prejudicar o meu trabalho, então, dentro daquilo que é inegociável pra mim, honestamente, quantas horas eu tenho por semana pra me dedicar a esse projeto? E aqui no nosso exemplo da aula de hoje, a gente colocou 5 horas, 1 hora por dia, de segunda a sexta, ou 2 horas e meia no sábado, 2 horas e meia no domingo, pode ser que não seja o teu caso, tá, pode ser, eu tenho alunas que falam assim, Paty, você não tá entendendo, eu tô com um bebê recém-nascido, acabei de abrir uma clínica, então, assim, eu tenho 1 hora por semana, legal, legal que você está sendo honesta, porque qual é o próximo passo? Suponha que você elencou, então, ali, as 30 tarefas, né, pra colocar o teu site no ar, e você chegou à conclusão que toda a somatória desses 30 itens será de 25 horas, tá, a gente tá dando um exemplo aqui, será de 25 horas. Bom, se eu tenho um projeto, olha que clareza maravilhosa, se eu tenho um projeto que vai durar 25 horas, e eu me comprometo sem prejudicar minha saúde, sem prejudicar relacionamento, eu me comprometo a dedicar 5 horas por semana, isso significa que eu vou finalizar este projeto daqui 5 semanas, tá certo? É só eu dividir o número de horas pelo, o número de horas total de projeto, né, pelo número de horas ali, que eu vou me dedicar por semana, eu tenho o número de semanas como resultante, então, você já sabe que você vai levar 5 semanas pra, é, pra fazer o teu site, pra colocar o teu site no ar, e aí, qual vai ser a tua parte? A tua parte vai ser se dedicar uma única hora por dia, então, às vezes você olha pra aquele projeto, aquilo parece algo, né, inalcançável, meu Deus, mas olha, dá muito trabalho, são dois extremos que eu vou falar, que eu observo muito nas alunas, o primeiro extremo é esse, né, você olha e aquele projeto parece um gigante, Pathy, eu não vou conseguir fazer um site, é muita coisa, é muita coisa, eu não sei por onde começar, eu não vou dar conta, então, parece que é muita coisa, quando você traz essa clareza, não, pera um pouco, é muita coisa? Sim, são 30 itens, que vão totalizar 25 horas, eu vou me dedicar 5 horas por semana, e portanto, esse projeto vai durar 5 semanas, um mês e mais um pouquinho, legal, olha que clareza, então, ele deixa de ser um gigante, né, e ele se torna, ele fica ali, né, em um tamanho completamente real pra você, agora, vamos pro outro extremo, das alunas, né, alunas que, é, olham pra um projeto, e acham, né, se enganam, que vão fazer aquilo muito rápido, não, não, essa semana eu vou fazer meu site, essa semana esse site sai, como assim? Por quê? Porque é a mesma falta de clareza, então, ou você super dimensiona, né, ou você dimensiona de forma equivocada, pra menos, ou pra mais, ou pra menos, percebeu? Ou super dimensiona, ou sub dimensiona, mas tanto o super, como o sub, né, eles estão atrelados, meninas, à falta de clareza, então, primeiro ponto de clareza, eu elencar todas as tarefas, segundo ponto de clareza, quanto tempo eu demoro pra fazer, cada uma dessas tarefas, depois, então, qual é o tempo total? Ah, são 25 horas, quantas horas eu tenho por semana? Eu tenho 5 horas. Então, vai levar 5 semanas. Agora, presta atenção, quando você chega nesse ponto de clareza, o que é que você tem que fazer? Você tem que ir lá na tua agenda, que eu sempre indico pra vocês aqui dentro da mentoria, usarem a agenda do Google. Pathy, eu não gosto do digital, eu sou totalmente da papelaria, então, usa a agenda normal. Mas, nessa agenda normal, né, você tem que usar, não adianta você comprar uma agenda pra não usar. Então, você tem que colocar, você tem que agendar esta uma hora por dia, né, ou essas 5 horas semanais, elas têm que ser o quê? Sagradas. Porque é um compromisso de você com o teu site, é um compromisso de você com o teu projeto. Faz sentido? Tá fazendo sentido aqui pra vocês, meninas? Vão escrevendo aqui nos comentários. Sim ou não? Tá fazendo sentido? Essa clareza, ela nos traz muita paz. E quanto mais você puder trazer, né, o seu lado esquerdo e o seu lado direito do cérebro, quanto mais você puder trazer, é, criatividade pra esse projeto, melhor. Como é que eu trago criatividade? Você pode fazer um board, né, um mural pra você visualizar, né, então você escreve ali, nas 5 semanas, o que que você vai fazer em cada uma das semanas, você já coloca fotos de referência. Uma coisa que eu gosto muito de colocar no mural também, é, ô Célia, querida, seja bem-vinda, viu, meu amor? Uma coisa que eu gosto muito de colocar no mural também, é a recompensa. Porque pra cada projeto que a gente finaliza, né, a gente precisa ter o quê? Uma recompensa. O nosso cérebro, ele trabalha com recompensa. Agora, quando o teu projeto é muito longo, como a gente falou na semana passada, né, ah, poxa, emagrecer 30 quilos, emagrecer 30 quilos é um projeto e não é um projeto pequeno, e é um projeto de médio prazo, de longo prazo. Então, a tua recompensa não pode chegar quando você emagrecer 30 quilos, senão a recompensa, ela fica muito longe. Então, você vai trazendo recompensas a cada um quilo, e aí você já faz todo o seu plano de recompensa. Quando a gente tem esse painel da visualização, é muito bacana você dividir por etapas e já colocar ali uma foto, uma imagem que remeta, uma imagem da recompensa. Então, por exemplo, ah, quando eu emagrecer 10 quilos, eu vou viajar aqui pra praia. Então, você vai lá e coloca uma foto de você na praia, lá na linha dos 10 quilos. E assim por diante, né, eu tô trazendo exemplos aqui. Tá fazendo sentido, meninas? Então, é esse ponto de clareza que eu quero que vocês tenham. Agora, quando você tem muitas ideias, olha aqui que a gente falou, de um projeto, tá? Então, você é uma mulher comum, assim como eu, que aqui não tem mulher maravilha, nós somos mulheres comuns, né, graças a Deus. Então, você é uma mulher comum como eu. Eu tenho dois filhos aqui, né, tenho casa, tenho trabalho, né, sou empresária, tenho marido. Então, o que que acontece? Eu não tenho tempo pra realizar os vários projetos que eu quero. Eu tenho muitos projetos, né, e eu parte sou criativa, sou multipotencial, então assim, é pior ainda, porque eu faço muitos downloads, eu tenho ideia pra tudo, a todo momento, eu sou uma fábrica de ideias. Isso, às vezes, é opressor, se você não sabe lidar, se você não tem esse mecanismo, né, de anotar todas as suas ideias, e você que é mentorada, a gente já conversou muito sobre isso, tenha um fichário de ideias, tá, tenha um fichário mesmo, escreve a tua ideia, compra um fichário daquele escolar, presta atenção nisso, e cada ideia que você tiver, você escreve numa folha ali, de papel sulfite, escreve toda a ideia, aí como seria, nossa, vou abrir uma loja de brincos, ah, agora eu vou fazer uma viagem pra não sei aonde, agora eu vou, cada dia você quer uma coisa, tudo bem, valida, né, acolhe aquela ideia, escreve aquela ideia, e coloca aquela ideia no teu fichário de ideias, se você é alguém que tem muita iniciativa e pouco acabativa, você vai começar, né, a batizar essas ideias, então você dá um nome pra cada ideia e coloca ela no fichário, então, cada ideia dessa é um possível projeto, isso não significa que você tenha que realizar todos os projetos ao mesmo tempo, então, você vai começando a ter uma maturidade pra falar assim, olha que legal, eu tenho aqui 50 projetos, né, não, Paty, eu quero realizar os 50, e aí você começa a ficar muito ansiosa, você começa a ficar oprimida, por quê? Porque você percebe que você tem 24 horas igual a todo mundo, que você precisa dormir bem, que você precisa comer bem, que você tem filho, que você tem casa, que você tem marido, que você tem isso, que você tem aquilo, que você tem que fazer exercício físico, e que você não pode realizar os 50 projetos, então, você vai ter que escolher um, pra começar, percebeu? Como é que eu vou escolher um? Eu vou começar a fazer um funil, primeira coisa que eu vou me perguntar aqui, desses projetos aqui, pra quais eu tenho recurso imediato pra começar? Esse é um ponto, porque quando você não tem recurso pra realizar um projeto, você automaticamente procrastina, existem projetos que requerem um recurso financeiro que você não tem, existem projetos que requerem um recurso de tempo que você não tem, ou um recurso de qualificação mesmo, de conhecimento que você não tem, e talvez naquele momento, esse não seja o projeto ideal. Há um projeto que eu vá precisar estudar um novo assunto, ou que eu vá precisar pegar um empréstimo, ou que eu vá precisar parar minha vida pra fazer, então, talvez agora, não seja interessante. Falta de recurso já é um baita funil pra você, ir tirando projetos da frente, esse projeto é lindo, maravilhoso, abençoado, só que ele vai ficar aqui no meu fichário, até que eu tenha recursos, até que ele seja prioridade. E aí você vai se acostumando a fazer esses downloads de projetos, porque você é muito animada, você é multipotencial, você é criativa, mas nem tudo aquilo que você capta, precisa ser materializado, pelo menos não neste momento. Tá fazendo sentido? muitas chegando agora, depois, que não, que eu não conheço, que não são mentoradas, quem não é mentorada, quem não está aqui no PP Club, escreve eu pra mim, Rose, Sânia, Sônia, Cris, Palhares, quem não faz parte da mentoria, Chechê, o Cleide, só escreve eu. Meninas, eu quero ter todas vocês aqui no PP Club, tá? O que a gente faz no PP Club? A gente fica juntas durante um ano, a gente se encontra a cada 15 dias pelo Zoom, pra vocês poderem tirar todas as dúvidas, vocês têm acesso ao que é hoje a maior plataforma de organização pessoal, então lá vocês têm treinamentos pra organizar a casa, a rotina, as finanças, as emoções, organizar toda a tua vida do zero. Dentro aqui do PP Club, a gente usa o meu método, que é o método Ion, então você entra no PP Club pra organizar sete áreas da tua vida. Pri, você não tem que pensar, você tem que vir, eu quero que você venha. Bete Moura também já é minha aluna do PP Rotina, você tem que vir pra mentoria, Bete, pra eu te acompanhar bem de perto. Olha aqui, as minhas mentoradas, elas têm, além de se encontrarem comigo, a cada 15 dias, elas têm o meu celular pessoal, meu celular pessoal, aquele que minha mãe tem, meus irmãos têm, tá? Então assim, hoje o PP Club, né, é uma comunidade, é o produto, vamos dizer assim, mais próximo, mais próximo, de maior intimidade, que eu tenho com as minhas alunas, tá? Elaine já é minha aluna há muitos anos, seja muito bem-vinda, olha, Fabi, mentorada aqui do PP Club, então se você ainda não é mentorada, você escreve eu, eu, tá bom? Pra você poder vir fazer parte, hoje as inscrições estão fechadas, mas é muito importante que você entre na lista de espera, por quê? Porque a lista de espera, ela é realmente, né, a gente chama realmente numa ordem, aqui, Fabi, obrigada, meu amor, olha, então quando você entra na lista de espera, você entra realmente numa, numa ordem de espera, então, né, a primeira aluna que finaliza o ciclo, a gente já, já chama você pelo WhatsApp, então é importante você, escreve eu, né, aí você vai receber, eu vou te mandar ali, o link pra você entrar na lista de espera, e eu quero que a sua vaga chegue rápido, eu tenho pressa de ter você aqui no PP Club, já começar a trabalharmos juntas, tá bom? Então aqui, né, o que que a gente entendeu? Que quando a gente tem muitos projetos, a gente começou essa live falando, né, sobre o depósito externo, sobre a diferença de tarefas isoladas, e projetos, e aí a gente viu todo o formato de A a Z, como você executa um projeto, então se você chegou depois na live, vale muito a pena você assistir, porque eu dei o passo a passo, qualquer projeto que você tiver na tua vida, você vai executar dessa maneira, isso, e essa clareza das horas, das horas por semana, isso, isso aí, é o divisor de águas, né, pra você parar de ficar aqui no campo das ideias, e trazer pro campo da realização, pra você parar de superestimar, né, o tempo dos projetos, ou de subestimar também o tempo dos projetos, então vale a pena você assistir, tá, e aí a gente finaliza, né, a gente finaliza aqui, falando então sobre, a escolha de um único projeto principal, por quê? Porque, veja bem, na tua vida, além do teu projeto, você tem o quê? Você tem toda a tua vida, você tem marido, você tem filho, você tem rotina doméstica, você tem autocuidado, você tem a tua saúde, você tem que cozinhar, você tem que, trânsito, você é mãe turista, você trabalha CLT, você é concursado, então assim, você tem uma vida inteira, de tarefas que são inegociáveis, você já tem o teu esqueleto, de agenda, é ou não é? Então, como é que vai chegar um projeto novo aí? Primeira coisa, né, muita coisa, precisa sair, e amanhã a gente vai falar sobre isso, né, sobre o que, sobre o deixe sair, tá? Na live de amanhã, a gente vai falar sobre o deixe sair, mas ainda assim, você precisa ser honesta em relação a quantas horas por semana eu tenho para me dedicar a esse projeto. E vale, né, eu falar mais uma vez, que eu já falei muitas vezes sobre isso, mas vale falar mais uma vez, que aquilo que está na agenda, aquilo que você anota, tem 65% a mais de chance de acontecer. Então, é muito importante a gente anotar, não é assim, ah, não, vou me dedicar 5 horas por semana, então, para o meu website, né, que foi o exemplo de hoje, uma hora por dia, e aí você fica esperando sobrar uma hora, não é inteligente, por quê? Porque nunca vai sobrar uma hora no seu dia, percebeu? Então, você tem que agendar, o que não está na agenda não acontece, legal, é uma hora por dia, mas que hora? É das 8 às 9? Das 11 ao meio dia? Que horas que é das 15 às 16? Qual é essa hora? Ah, na segunda? E na terça? E na quarta? E na quinta? Cadê a tua agenda? É assim, é escrito, e quando você fizer, você vai riscar, você vai anotar, percebeu? É assim que as coisas acontecem, quando elas estão na agenda, quando elas são planejadas, dessa maneira, você tira do campo das ideias, e traz para o campo da realização. Então, aqui a gente trouxe todos os passos de A a Z, para você implementar um projeto, tá? Se você chegou depois, por favor, assista essa live inteira, e você que é mentorada aqui do PP Club, você tem o meu celular pessoal, né? Se você está com dificuldade para implementar o seu projeto, traga a sua dificuldade nos encontros de mentoria, que a gente tem sábado sim, sábado não, e traga as suas dificuldades também para mim no privado, tá bom? Que esse, né? Esse é o objetivo da mentoria, por que o PP Club não é um simples curso online? Porque eu não acredito nesse modelo, né? Compre e faça você mesma, tá? Vamos lá. Oi, Rose, meu amor, seja muito bem-vinda, tá? Eu sinto muito pelo seu esposo, tô lendo aqui, e, meu amor, você manda para mim uma mensagem no meu WhatsApp, tá? Você é mentorada, você faz parte do PP Club, você tem o meu WhatsApp pessoal, manda uma mensagem para mim para eu poder te ajudar, tá bom? Conte comigo, conte comigo, você é minha mentorada, e nós estamos juntas, nós estamos juntas por um ano, tá bom? Rose já quer retomar as aulas, maravilha, então me chama e já vamos retomar a sua trilha. Por que que eu falo trilha, meninas, né? Porque dentro do PP Club, a gente tem muitos treinamentos, então a gente tem treinamentos com convidados também, para organizar o emocional, por que eu organizar o nosso emocional? Porque muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, Paty, eu sei o que eu tenho que fazer para organizar as minhas finanças, mas eu não consigo, eu sei que eu tenho que fazer essa dieta, só que eu faço exatamente o oposto, como tudo o que eu não deveria comer, eu gasto tudo o que eu não deveria gastar, então você está se sabotando, então dentro do PP Club, a gente tem treinamentos também para você lidar, primeiro para você conhecer, depois para você lidar com os seus sabotadores. Agora, olha quem entrou aqui, meninas, todo mundo olhando aqui, Prumo.digital, tá? Essa aqui é a Tânia, maravilhosa, né? A Tânia, ela é a minha consultora de organização digital, você que está com problemas aí para organizar as tuas fotos, os teus documentos, você que é empreendedora, e não está conseguindo organizar a parte digital do teu negócio, a Tânia maravilhosa está aqui, Prumo, P-R-U-M-O, ponto digital. A Tânia é a mulher para fazer isso, inclusive, você que é mentorada, né, no sábado passado, a Tânia nos agraciou com um workshop, meninas, de três horas de duração, fantástico, sobre organização digital, tá? E a gente já está subindo na plataforma do PP Club, esse workshop da Tânia também. E sincronicidade, né, Tânia? Porque eu estou aqui falando dos workshops que a gente tem no PP Club com convidados. Então, olha, eu vou falar para vocês qual é o critério que eu tenho para trazer convidados para o PP Club. Porque o objetivo do PP Club, como é que eu criei, né, essa mentoria e essa plataforma tão completa? Vou contar para vocês que é tão simples como o PP Club foi criado, eu falei assim, o que eu queria que existisse há 15 anos atrás, né, porque o que eu gastei de tempo e de dinheiro, muito dinheiro estudando diversos assuntos para organizar a minha própria vida, eu venho estudando organização há mais de 15 anos. Eu comecei pela organização do espaço físico e depois fui para organização pessoal, organização da mente, organização do tempo, gestão do tempo, gestão de projetos, né, gestão de projetos também na área corporativa. Então, eu estudei muito durante 15 anos. E aí eu fiquei pensando, o que eu gostaria que tivesse sido entregue para mim assim, de bandeja, assim, toma, organiza a sua vida inteira, né, eu vou criar isso. Foi assim que nasceu o PP Club. Aí eu falei, poxa, eu preciso organizar a casa, né, para organizar a minha vida, eu tenho que organizar a minha casa, o espaço físico, isso é essencial, porque o nosso espaço físico funciona como um estímulo 3D, né, 24 horas por dia. Então, toda a tralha que a gente tem no espaço físico, se torna uma tralha mental, uma tralha emocional. Então, isso é básico. Então, eu preciso ter lá dentro um curso muito profissional, que ensine a organizar cômodo por cômodo, organizadores, dobras, tudo, tudo, tudo de organização de espaço físico. Tem lá. Mas não basta. Preciso ensinar as minhas alunas a organizar a rotina de um jeito que seja fácil, que seja simples, que seja possível. Não é esses métodos, né, que a gente encontra na livraria, que você olha e fala assim, isso aqui não foi feito para uma mulher, dona de casa, empreendedor, isso aqui foi feito, sei lá, para quem, para um executivo. Para mim não serve, né, aquele método que eu tenho que fazer mil planilhas, um projeto que abre num subprojeto, que não sei o quê. Quando eu estudei muito esse tipo de método, e eu lembro que eu tinha bebê recém-nascido, aquilo ali para mim foi muito opressor, porque eu falei, eu vou demorar mais tempo para colocar isso aqui em prática, do que para viver, para executar as tarefas. Então, assim, não dá, né? Então, durante esses 15 anos, eu vim desenvolvendo, até que nasceu o método Ion, mas eu vim desenvolvendo sempre, e uma das minhas habilidades é sintetizar. Eu gosto de sintetizar, simplificar, simplificar, ó, faz aqui isso, porque eu já testei, já validei, já estou com mais de 12 mil alunas, e isso daqui funciona. Então, faz desse jeito. Um método simples, possível, que todas nós que somos aqui mulheres comuns, que aqui não tem Mulher Maravilha, esse método funciona para nós. A Tânia está falando aqui exatamente o que eu também passava. Com certeza, Tânia, porque a gente que estuda organização, a gente tem acessos, acesso a métodos muito complexos. É legal para estudar? É. É legal para conhecer? É. Mas vai passar isso, né, para uma mulher que é mãe turista, que é dona de casa, que é mãe de não sei quantos, que é empreendedora, que faz dois turnos, não tem como, meninas, não funciona. O que é uma mulher comum, que está sujeita a ciclos, que um dia se acorda bem, no outro dia se acorda esquisita, mulher como nós. Então, assim, não funciona. Então, dentro do PP Club, primeiro, eu coloquei ali tudo que eu sei sobre organização, de casa, de rotina, de finanças, tudo que eu pratico na minha vida. E depois, é claro que eu percebi que, pera, faltam algumas lacunas. Por quê? Porque eu, Pathy, presta atenção nisso, eu não organizo a minha vida sozinha. Sozinha. Poxa, eu tenho aqui uma terapeuta maravilhosa, que é a Margareth, que trabalhou anos comigo, organizando a minha área de relacionamentos, né, eu faço terapia EFT, ah, tenho aqui a Joyce, minha terapeuta também, então, todo mundo que me ajuda, e que me ajudou a organizar a minha vida, eu trouxe e trago pra dentro do PP Club. A Joyce, terapeuta, a Margareth, senhora L, terapeuta, está lá, né, a Karine, está lá, né, Karine fala muito sobre rotina segundo a Ayurveda, ela está lá. Depois a Tânia, a Tânia que fala sobre organização digital, a Tânia se especializou nisso, eu falo sobre organização digital? Falo, mas não com tanta propriedade como a Tânia, inclusive a Tânia agora vai, né, me ajudar, né, Tânia, a organizar um álbum que eu quero fazer, de 15 anos pra minha filha, então, do zero aos 15 anos, a Tânia vai organizar isso, que ela já tem essa, essa pegada pra organizar fotos, documentos, né, pra organizar todo o mapa do seu, se você é empreendedora, se você tem uma clínica, uma ateliê de costura, você precisa organizar a gestão da tua empresa, a Tânia é essa pessoa que vai organizar, se você é aquela pessoa que tem aquele arquivo lotado de papel, você quer digitalizar tudo, você não sabe o que você joga, o que você não joga, ah, essa conta de luz, esse NSS, o que pode jogar, o que não pode jogar, então, a Tânia é a pessoa pra fazer isso, ela está dentro do PP Club. Outra coisa que é muito importante você organizar, que ninguém gosta de falar, né, é a sua morte, quem não está aqui no PP Club, que entrou depois, quem não é mentorada, escreve eu, eu quero te conhecer, ai, Paty, organizar sua morte, que assunto fúnebre, né, bate na madeira, não, meninas, a gente não pode ser infantil, né, pra morrer basta estar viva, escreve aqui, eu pra mim, se você não é mentorada do PP Club. Então, falando em organizar a sua morte, né, quem que eu trouxe pra dentro do PP Club? A Janaína, que é a minha advogada, né, ela veio falando sobre sucessão, sobre regimes de casamento, ixi, modelos de família, um monte de coisa, trouxe a Renata, que é uma baita corretora de seguros, uma baita corretora de seguros, é a minha corretora de seguros, também falou sobre sucessão, sobre modelos de seguros, sobre previdência, sobre inventário, então assim, essas pessoas que me ajudam a organizar a minha vida, eu trouxe também pro PP Club, né, porque eu não vou ser injusta e falar assim, poxa, eu organizei a minha vida sozinha nesses últimos 15 anos, olha, tô com um relacionamento organizado, minha casa 100% organizada, as minhas finanças, né, a minha próxima geração, a minha sucessão, tá tudo organizado, meus documentos, tudo fiz sozinha, mentira, ninguém faz nada sozinha, então, né, que é minha mentorada, eu quis dar de presente pra você, não só, todo o conteúdo que eu sei, pra você organizar a tua casa, a tua rotina, as tuas finanças, mas também o conteúdo das pessoas que me ajudaram e que me ajudam a organizar a minha vida, a minha vida, tá, então, essas pessoas que eu trago pro PP Club, não trago de forma aleatória, são pessoas que são minhas terapeutas, que são minhas consultoras, a minha advogada, a minha corretora de seguros, são pessoas escolhidas a dedo, são pessoas escolhidas a dedo, a dedo, pra realmente ajudar vocês muito de perto, muito de perto, muito de perto, então, se você quer aí organizar a tua vida, né, se você quer vir fazer parte da mentoria, você escreve aqui, eu, escreve eu, tá, assim que vaga, né, um espaço, assim que uma aluna termina o ciclo, a minha equipe já entra em contato com você, né, já entra em contato com você, e você pode vir participar da mentoria, você recebe o material didático na porta da tua casa, isso é uma coisa muito importante também, eu, Paty, eu gosto de material físico, uma das coisas, né, que me deixa um pouco assim, quando eu faço um curso online, vamos lá, né, por que que hoje eu já olho pra um curso online e falo, hum, não sei, porque primeiro que, comprar é uma coisa, o conhecimento não entra por osmose, então, você precisa de colocar tempo, né, você precisa colocar tempo na agenda pra assistir, você precisa colocar tempo, outro tempo na agenda pra colocar aquilo em prática, aí você tem que muitas vezes baixar todo o material didático, imprimir aquilo, então começa a ficar, às vezes, uma sobrecarga, e aí você procrastina, então aqui no PP Club, eu quis tirar toda essa dificuldade, entendeu, a gente se encontra a cada 15 dias, ou seja, você não vai procrastinar, porque eu vou atrás de você, você não vai procrastinar, porque você tem meu celular pessoal, começou a procrastinar, você já vai me mandar uma mensagem, Paty, isso aqui, ó, não tô caminhando, me ajuda, outra coisa, o teu material didático, é impresso, impresso, você recebe na porta da tua casa, você não tem que ficar imprimindo, entendeu, você vai receber o teu planner, lindo, colorido, de capa dura, qualidade, na porta da tua casa, então tudo aquilo que eu quero pra mim, né, tudo aquilo que eu sonho pra mim, que eu falo, ai, é o que eu faço pra vocês, tudo bem? Então, meninas, pra quem não é mentorada, é só vocês escreverem eu, que vocês já vão entrar na lista de espera, tá, e vocês são muito bem-vindas aqui ao Pílula da Organização às 18 horas, né, de segunda a sexta, como convidadas, vocês são muito bem-vindas por aqui também. Se você chegou depois e você não pegou o tema de hoje, né, o tema de hoje foi muito bacana, eu ensinei vocês a colocarem o projeto em prática de A a Z, tá, então a gente começou ali falando sobre a diferença entre uma tarefa isolada e um projeto e como que a gente pega um projeto e traz, né, pro campo da realização, com muita clareza, duração de horas e assim por diante, tá, então um beijo grande e a gente se vê amanhã, até já já.